Essa próxima música que a gente vai fazer agora é uma música muito especial pra gente Fala de uma coisa muito bacana, de sempre uma esperança Sempre há uma esperança no fim do túnel A música do nosso grande irmão Antônio Júlio Anastácia Com vocês, o Sol Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Vamos junto, Univerda E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Você não me leva a nada Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a Sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Salve, salve, Antônio, Júlio e Anastácia Salve, salve, Antônio, Júlio e Anastácia Valeu, ei Salve, salve, Antônio, Júlio e Anastácia